Pô gente, intervalo de balanço geral, vamos fazer essa brincadeira aqui? Roda, vai, roda. Você vai ter que rodar, não para enquanto eu não falar. Tem a linha aqui, depois você vai ter que andar sobre a linha, sem titubear, reto, na ponta dela eu coloquei uma nó de 100. Se conseguir chegar lá, roda mais! Roda, você pensa que fosse brincadeira? Vai, já rodou bastante? Roda mais um pouquinho. Roda mais um pouquinho, vai, agora tenta. E lá, lá de trás. Roda. Roda, não consegue, roda mais. Não, não, você não caiu, você não caiu. Daqui a pouquinho a gente volta, obrigado. Ó, não valeu não. De volta aqui com o balanço geral, meio dia, 37 minutos, não valeu. Você deu três rodadinhas e ia pegar o meu senhão lá. Faz o seguinte, o Eduardo falou que essa daqui é muito alta, você não fica tonto. Você está querendo me engrupir, né? Está querendo levar o meu dinheiro. Faz nessa daqui que é menor, que segundo ele, se ficar abaixo da linha do estômago, aí você fica mais tonto do que você já é. Vai, fica rodando aí. Faz o seguinte, eu vou apresentar o jornal aqui. Quando eu terminar, pode rodar. Pode rodar, vai, mais. Eu vou passar umas três matérias. Não, não está tonto, não. Ó, você vai derrubar o cenário. Vai, 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 vai. Vai, vai, acabou a brincadeira. Puxa aí a fita. Agora ele caiu de verdade mesmo. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho você vai, fica rodando aí umas três horas. Para ver se o cérebro entra no eixo. E aí E aí